Olá pessoal, estamos gravando mais uma aula do canal do professor Marcos 2 Será que vocês aí, sistema do primeiro grau, tá? Quantas pessoas pediram aí, aí pra postar a posta nesse assunto aí, eu tô passando pra vocês aí, tá? Aí tá o outro login aí, Marcos 2, no canal Matemática B2MT, tá? Pode me seguir lá, caso você não tenha inscrito, se inscreva pra receber notificação de novos vídeos Deixa o like também, pessoal, pra ajudar também o canal, tá? E compartilha com os amigos de vocês, e vamos para o vídeo, beleza? Aqui eu vou trabalhar com vocês dois métodos, o método da soma e o método da substituição Então, vamos lá Primeira coisa, o método da soma, x mais y é igual a 8, 3x mais y é igual a 18, certo? O que eu vou estar fazendo aqui? Esse é por questão aqui, você vai trabalhar aqui, como eu vou trabalhar com soma, você vai fazer assim, ó Esse 3 aqui, eu vou colocar ele aqui em cima Vou pegar a canetinha, não peguei Vai a canetinha, tá aqui, tá aí Vamos lá Vamos lá Ah, não tá vossa, né? Tá aí, tá aqui, eu vou colocando Vou pegar aqui o 3, vou colocar aqui de lado Esse 3 aqui, ele sobe, certo? Esse 1 aqui, ele desce Só que você escolhe, ó, o menor em cima, então eu vou colocar esse negativo aqui em cima, certo? E você vai multiplicar por esse, por esse e por esse, esse 3 aqui Fica 3 vezes x, fica menos 3x 3 vezes y, menos 3y E 3 vezes 8, dá 24, também negativo Embaixo, eu vou multiplicar por 1 3x mais y, igual a 10 Vou pra cá Vou cortar esse 3 com esse 3 3 menos 1, fica menos 2y 24, tirando 18, vai ficar 6 negativo, né? Menos com menos aqui vai ficar mais Então aqui vai ficar 2y, igual a 6, né? Porque menos com menos é mais E y, sozinho, é igual a 6, dividido por 2 Então eu dou y, vai ser igual a 3 Então aqui, nesse caso aqui, ó, já encontrei o valor de y, certo? E aqui nessa primeira parte Esse número aqui de baixo, eu botei ele lá em cima, então eu tivesse que ir pra cá, ó Em cima, certo? E esse 1 aqui da frente, ele desce aqui pra baixo Certo? E cruzando Escolhe qualquer um, tá? Ou tá negativo Geralmente eu gosto de botar na fechatura menor Não é o número, tá? Aí a letra Aqui tem 1, aqui tem 3 Vou botar o negativo Multipega pelos 3 E multiplica pelos 3 Vai cortar Vai subtrair Vai subtrair Menos com menos aqui vai dar mais Com isso, dividido por 3 Eu quero encontrar o valor de x agora Vou pegar a caixa menor de cima Agora vou botar mais aqui x Mais y Igual a 8 x eu não sei quem é Vou procurar Mais o y Aqui é o y 3 Tudo igual a 8 Vai ficar x Igual a 8 Esse 3 passa pra fora Ó, tem a equação aqui, ó Ele fica pra cá Pra fora Vai ficar aqui, ó E vai ficar menos 3 Então x vai ser igual a exatamente 5 Então aqui, ó Encontrei as portas Y vale 3 E x Y vale 3 E x vale 5 Pelo parabenado Seria 5 É isso E 3 Caso seria x Certo? Certo? Tudo ali que você tem que fazer a questão Terminou de fazer a questão Aquela questão menorzinha que você tem lá nela Essa aqui Coloca ela aqui de lado Certo? Substituiu ela que você encontrou Encontra o mesmo pra procurar Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Aqui ficou bem claro aí pra todo mundo aí conseguir fazer, certo? A outra questão aí de método da subscribição Outra questão aí de método da subscribição Método da soma, no caso, né? Vou pegar aqui uma outra coisa Como é que faz isso? Uma outra coisa O que eu vou fazer? Como eu falei da outra vez O 3, ó Ele sobe O 2, ele desce Vou colocar a negativa lá embaixo, tá? O mínimo não é mais de 5 Vamos colocar aqui embaixo pra vocês terem uma noção O 3 Vou pegar por esse Por esse 3 vezes vai dar 6 6a 3 vezes 20 vai dar 60 Certo? Tá aí tranquilo 2 vezes 3, 6 negativo Menos 6 2 vezes b Que dá menos 2b 2 vezes 2 que dá 16 Menos 16 Vou cortar aqui 6 menos b Que dá 4 4b 4b Tudo igual a 6 para 10 Vai dar 4 2 para 6 Vai dar 4 Então aqui vai ficar Então aqui vai ficar 4b igual a 44 dividido por 4 B é igual a 44 dividido por 4 B vale 11 Se b vale 11 Se b vale 11 Pega a questão Vamos pegar essa menorzinha aqui de baixo Porque tem 1 aqui Vou colocar aqui do lado 3a mais b igual a 8 3a mais 11 3a mais 11 Igual a 8 Porque o b vale 8 Então aqui vai ficar 3a igual a 8 Menos 1 3a igual a 8 3a igual a 8 Menos 1 3a igual a 8 Negativo E o 11 é maior Então a vai ser A gente vai ficar Menos 3 E o 3 Meu a vai ser Igual a Menino Certo? Então a gente vai ter esse tipo de De questão aqui De testimento de integral Hoje eu trabalhei com vocês aqui Como meta da soma Se você gostou Deixe o like No final do vídeo E até o próximo vídeo aí É para vocês Certo? Espero que vocês tenham gostado aí Tá? Vamos para finalizar o vídeo aí para vocês Pronto?